Fala galera, beleza? Aqui o Nakey fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de StumbleGuys aqui no meu canal E galera, no vídeo de hoje eu não tô aqui pra jogar StumbleGuys pra ganhar, e sim pra investigar Porque hoje nós vamos encontrar os lugares secretos do StumbleGuys É isso mesmo, existem lugares secretos aqui nos mapas e o Kirinha vai mostrar todos eles pra vocês Quer dizer, todos não, né? Vou tentar procurar todos eles E enquanto a gente tá procurando, a gente tenta ganhar uma partida ou outra pra ir avançando Vamos ver como é que vai sair, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira E comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos de StumbleGuys Lembrando galera que tem o meu canal secundário, onde eu tô postando lives e outros conteúdos lá É o primeiro link da descrição e também o primeiro comentário fixado do vídeo Vai tá o link, você clica lá, se inscreve e ativa o sininho que tem muita coisa legal lá Tô jogando com os inscritos, tanto PKXD, quanto StumbleGuys, quanto Roblox A gente sempre joga junto, então acompanha as lives por lá e os conteúdos, fechou? E também me segue no Instagram, arrobakirajoga, que é o novo Instagram do canal, fechou? Então bora pra primeira partida pra gente ver se a gente encontra já uma passagem secreta de primeira ou um lugar secreto Então galera, Canon King é o primeiro mapa e aqui tem um lugar meio secreto que dá pra chegar Só que eu não sei se eu vou conseguir chegar né A dúvida é essa, mas vamos tentar Deixa eu ver, vem pra cá, pula aqui Eita, não é pra cá, vou ter que ir lá por cima Porque lá por cima é um caminho melhor, então vamos passar aqui Ai, a bola te ganhou Não, sai daqui, sai daqui bola, sai daqui, sai daqui Tem que subir aqui ó, o negócio é subir aqui pra cima Deixa eu ver se eu consigo, boa Subi aqui, agora tem que vir pra cá E tem que descer aqui mano Esperar a bola de canhão passar de novo aqui Já passou, a gente vem descendo por aqui E agora mano, agora é o seguinte Agora a gente tem que pular aqui ó Vim pra cá e aqui a gente tem que subir pra cá ó Sobe aqui e é aqui o lugar secreto Olha só mano, eu nunca sabia que dava pra chegar nesse lugar Dá pra ficar aqui em cima, em cima da manivela mano Olha só que da hora A gente não ganhou porque demorou bastante Eita, tomei uma marretada depois Mas então já encontramos o primeiro lugar secreto do vídeo de hoje E eu ensinei vocês como subir lá Bora pro próximo Jungle Row E aqui galera, eu sei que tem um lugar secreto Deixa eu ver, eu acho que ia ter até aqui no começo Se liga só Nessa árvore aqui, se eu não tô enganado ó É um lugar meio secretinho, mas não se esconde totalmente Então a gente vai ter que ir pro outro lugar secreto que tem nesse mapa Que é lá no final Esse sim é bem mais secreto, olha só Se a gente vir por aqui ó Vamos ver se a gente chega no final a tempo da galera né Pra gente conseguir mostrar pra vocês A gente tem que ficar bem antes pra dar certo mano Senão vai dar ruim Ah é, não, pula pra cá Beleza, 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 beleza Corre aqui Fechou, boa Passei Pula aqui Ok, ok, ok Pula aqui Pula aqui agora Vem pra cá Belezinha Foi, boa Tamo bem, tamo bem, tamo bem Pula aqui Pula aqui Pula colar Ok Aqui, vem pra cá Boa, pula aqui agora E agora vem pra cá Agora não pode entrar aqui na finish Não dá ruim mano Tem que ser por aqui ó Você vem aqui por fora e se liga mano Aqui dá até pra você trollar a galera Você vem por aqui ó E entra aqui dentro mano Ninguém te vê cara Ninguém te vê Você fica totalmente escondido aqui ó E quando a galera começar a chegar Eita, nossa Tem um cara que tá indo lá Esse cara tá mais doido que eu Acho que ele veio me seguir mano Ó, é o seguinte Quando a galera chegar Vou tentar trollar mano Vou tentar esperar o último chegar E vou tentar passar ó Faltam um, dois, três, quatro Eita, nossa Deixa eu ficar perto Senão eu tô lascado Ah não, tem bastante vaga Tem bastante vaga Doze Treze Ahn Quatorze Ó, treze Vai ser o quatorze agora Tem esse carinha aqui Eu acho que esse carinha vai passar agora Vai faltar um Só que eu vou trollar o último Vou ficar escondido pra trollar o último Ó o último vindo Ó o último vindo Ó o último vindo Não vai não Esse lugar dá pra se esconder E trollar galera Então bora pro próximo mapa Ver se tem mais um lugar secreto lá Galera Vem o mapa que tem mais um lugar secreto Aqui que é o pivot push né Ó Esse mapa O esquema é você vir pra cá Vem aqui Pula aqui ó Aí você tem que parar aqui em cima né O negócio é parar ali em cima É um pouco difícil? É Mas dá pra chegar ó Pera aí Pula aqui Eita, nossa O que aconteceu? Ei Eu não tô mexendo Ele tá se mexendo sozinho Como assim? Que isso? Galera Que porra é esse? Olha isso Minhas mãos aqui Mano Se eu não tivesse gravando Que foi isso que vocês não iam acreditar Ele tá andando sozinho Cara Mano Do céu Olha E acabei Meu Deus Eu tô quase entrando Num negócio Que foi isso Mano Caraca Vamos pro próximo mapa Ver se tem uma coisa secreta Se voltar Pivot push de novo Eu Eu gravo de novo né Tento gravar de novo Subindo pra vocês Mas alguém já tinha visto esse bug E ó Veio o Lost Temple Aqui no Lost Temple Tem Um É Mas eu fui eliminado Esquece Vamos pro próximo mapa Tá Vem agora aqui uma Rumble Stumble Aqui Que eu saiba Não tem nenhum lugar secreto Se tiver Vocês comentem aí pra mim Mas também eu vou tentar procurar né galera Ai Não era pra tomar Isso aqui não era pra ter acontecido Mas beleza Vamos passar pra cá Isso aqui também não era pra ter acontecido Já pensou se essa bola me joga pra longe Eu acho um lugar secreto ali Mas enfim mano Ó Vamos vir pra cá Vamos tentar passar aqui ó Boa Passei Beleza É galera Aqui não tem muito lugar Pra ser secreto não Pra falar a verdade Opa Pula aqui Beleza Pula pra cá Agora vai reto aqui Pula por cima Ah Não acredito mano Que mentira cara Para de ser mentiroso esse jogo Ai Ai Quer ver que eu não vou qualificar Pera Mano Ah Tudo começa a dar errado cara Não é possível mano Vai 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 Boa 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 Beleza Deu 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 Qualifiquei Vamos pro próximo mapa então Bom galera Vem o super slide No super slide Não tem nada secreto Não tem lugar secreto Só tem burlas Que são meio bugadas Mas fora isso Nada Então vamos tentar só ganhar Que se a gente ganha uma partidinha aqui No vídeo de procurando passagens secretas Seria bem legal né Então vamos tentar Vamos vir por aqui Daqui eu subo pra cá Pra vir pra cá Beleza Boa Daqui eu venho pra cá Venho pra aqui Beleza Eu vou passar Eu não sei fazer as burlas doidão Desse mapa não tá galera Vou passar do jeito mais básico Que eu sei aqui Pra quê Pra tentar ganhar mano O negócio é ganhar Se eu ganhar com burla ou sem burla Tá valendo Então Vamos tentar Ah Não acredito que eu bati a cara Não acredito que eu bati a cara Vem pra cá Opa Pula aqui Beleza Passei Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Boa Coroinha pra nós Então agora vamos voltar pro objetivo do vídeo Que é ganhar Coroinha não Ah eu tô pensando que é final Nem é final Meu Deus Tô maluco Ah pra você que ia ganhar Então vamos ver na final Se tem algum lugar secreto Pra gente explorar Lava Rush Ó galera Lava Rush Lugar secreto Eu não sei se esse eu diria lugar secreto Mas Eu já assisti uma passagem secreta aqui E quando eu achei essa passagem secreta Eita Não tô conseguindo fazer essa burla nem a pau Como assim Pera aí Não Agora eu vou ter que fazer Calma não 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 é possível Não é possível Calma aí Vem pra cá Beleza Opa Beleza Ok Pula aqui Aqui Foi Beleza Consegui Consegui Ok Pula aqui Pula pra cá agora Agora a gente pula aqui Aí daqui a gente pula pra cá Faz o esqueminha Beleza Vai pela lateral E foi assim que eu consegui achar uma passagem secreta aqui no meu outro vídeo aqui do canal Ó Eu pulei pra cá Aí eu tenho que esperar né A lava subir Na hora que a lava sobe Eu fui aqui E fui aqui E aqui Eu fui entrando direto Não deu certo Vamos tentar ganhar galera Vamos tentar ganhar E se ganhar já tá valendo ó Se ganhar já tá valendo Ah não Eu pulei Eu pulei Eu pulei Eu pulei Calma Tem alguém na minha frente? Não tem Não tem ninguém na minha frente Então vamos Então vamos Aí vai subir a lava Não 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 Preciso ganhar Boa Mas a galera tá travada junto comigo Beleza Vai subir a lava Pula pra cá Ah não Não O galinha conseguiu subir Não 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 Abaixa a lava Abaixa a lava Não Fui cair no último cara Fui cair na última Agora eu vou Agora eu vou Ah agora a lava sobe Agora a lava sobe Quando tava galinha ali embaixo A lava não subia Não é possível mano Vamos rápido velho Vamos muito rápido O galinha já deve ter ganhando já Deve ter ganhado já Não é possível que ele não ganhou Não Ele ainda tá ganhando Tá Tá Pera Vamos pular aqui Pula aqui pra lá Pula daqui pra cá Pula daqui pra cá Não Não deu Não deu Boa Mas o galo não ganhou ainda Então vamos pular pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Boa Pulei Cheguei Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Não 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 Ganhei Ganhei pelo menos Não consegui o lugar secreto Mas ganhei Agora eu tenho que mostrar o lugar secreto pra vocês No próximo mapa Então vamos nessa A coroa já veio Falta lugares secretos né Bom estamos agora no mapa Tilefall E aqui tem lugares secretos Galera inclusive já aqui no começo Olha só Aqui ó Se você vir por essa ilhazinha aqui da lateral Consegue entrar aqui ó E ficar totalmente escondidos E eu acho que tem um esqueminha aqui Tipo um bugzinho Dá pra você ficar aqui na lateral ó Meio que no ar Olha só Tá vendo É só por um tempinho Mas dá E lá no final Se a gente passar Eu acho que dá pra entrar ali na árvore também E fazer aquele esquema da trollagem Só que nesse mapa é mais arriscado Igual eu vou fazer agora Eu acho que nem vou classificar Mas olha só A gente consegue vir aqui ó E entrar aqui na árvore E é claro Foi eliminado né Porque eu fiquei buscando Mas consegui mostrar pra vocês Então bora pro próximo Que tem mais lugar secreto ainda Bom Vem o pivot push novamente Agora sim Eu vou tentar subir lá no lugar Que eu falei que era secreto pra vocês mano É Eu vou tentar ter habilidade né Vamos lá ó Vem por aqui Aí você vem pelo cantinho aqui E a ideia que é o seguinte Tem que subir pra cá ó E ficar aqui Esperando aquele negócio Quando ele vem Você pula Mas aconteceu de novo né Mesma coisa ó Agora tem uma enfermeira aqui parada Vamos ficar aqui com a enfermeira Não, não, não Dá pra cair pro outro lado Pula aqui Beleza Agora que você tá aqui em cima ó Você só tem que esperar Chegar ali ó Pra você ir pra lá ó Aqui ó E aí Chegamos nesse lugar aqui ó Que ninguém sabe Que dá pra entrar aqui dentro Pra você ter um ringue de box E é legal né Você colocar um amigo seu aqui E ficar um dando soco no outro Lutando uma luta de box É um lugar meio secreto né Não é aquele de ficar escondido Como os outros que eu mostrei Mas é isso aí galera Então bora pro próximo Galera Então para os últimos lugares secretos Aqui do StumbleGuides Devia esperar alguns dias Pra terminar o vídeo Porque não vinha o mapa Templar Run E é nesse mapa Que Eu Que estão os últimos lugares secretos Inclusive era pra ser só um lugar secreto Mas eu dei sorte Que nessa partida que eu joguei Um cara Um jogador aqui Que tava jogando comigo Mostrou mais um lugar secreto De bônus pra vocês Entendeu? Então olha só Dando play aqui Eu tava jogando Eu gravei Eu tava jogando normal Jogando esperando Vim o Templar Run Eu falei Bom O dia que apareceu o Templar Run Pra mim Eu vou e gravo E apareceu Eu comecei a gravar meio que desesperado Por isso que eu tô gravando por cima Com a hora aqui do vídeo E olha só galera Eu ainda Dei uma Uma sorte aí De ir pra esse lugar E conseguir Porque assim Isso aí era uma final né Então A galera vai muito rápido Pro final Então eu falei Meu Tem que ser um dos primeiros Pra eu conseguir mostrar O lugar secreto pra vocês E olha só o lugar secreto Que eu não sabia Que o cara achou Olha aqui Vocês viram onde que ele entrou mano Olha isso E ele E ele vai lá pra trás ó Ele vai lá pra trás Eu não parei ali na hora Pra olhar Por quê? Porque eu tinha que mostrar O verdadeiro lugar secreto Que eu conhecia pra vocês Mas ganhamos esse aqui de bônus Olha só Que da hora Então Mais um lugar secreto Descoberto aí No StumbleGuys Testem aí depois vocês Pra verem E aí o lugar secreto Que eu ia mostrar É esse que eu mostro agora Não devo mostrar muito Porque o cara ganhou né Mas ó Entrando aí na boca da serpente Você consegue chegar Nessa parte aqui de trás Essa partezinha aqui ó Você consegue chegar aqui nela E pode até subir Nessa parte Que tem aqui essa coluna Beleza galera E aí Eu fui eliminado E perdi Mas consegui mostrar Os lugares secretos Pra vocês Que é o mais importante Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixa o like Comenta aqui embaixo Se você quer a parte 2 Se você conhece algum lugar secreto Que eu não mostrei aqui Fechou? Não se esquece de se inscrever no canal Ative o sininho E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Até a próxima Até alla próxima Tchau Tchau